Muito bem, estamos aqui no Jardim Botânico, Avenida Lineu de Paula Machado, comecinho da Lineu de Paula Machado, quase esquina da General Garzon. Um apartamento, num prédio de apenas quatro apartamentos por andar, todo avarandado. Esse apartamento de fundos, ele hoje tem essa varanda muito agradável, né? Ele hoje pegaria uma vistinha um pouco mais ampla ali da Borja de Medeiros, né? Mas vai subir um prédio ali agora, né? Então você vai perder aquela vista. Agora, em compensação, você também perde o barulho da Avenida Borja de Medeiros. Você vai ganhar um silêncio aqui espetacular. Todos os prédios aqui são centros de terreno, então corre um ar maravilhoso. Isso não perde de jeito nenhum, né? Então, voltando aqui, temos essa boa varanda, dá pra botar uma boa mesa, com quatro cadeiras, dá pra fazer um cantinho de leitura. Vamos, então, ao salão. Salão com as duas boas ambientes. Teto rebaixado em gesso, já temos pontos ali de luz, pra um projetinho de iluminação. Piso em taco, no apartamento todo, né? Então, realmente dá pra fazer dois boas ambientes. Porta de acesso social, porta de acesso à cozinha. Se você for adepto do conceito aberto, eu queria que você consiga abrir essa parede aqui, né? Pra abrir mais a cozinha ali. Muito bom. Outro ângulo aqui do salão. Como eu comentei aqui, né? A parte elétrica já está preparada. Aqui tem uns pontos de luz aqui pra um projetinho de iluminação. E aqui no living, a sala fica um pouco mais larga, né? Vamos lá. Circulação. A circulação é muito boa. Ela tem um nicho ali pra... Se você quiser planejar armários tipo roupeiro, uma estante, tem esse nicho aqui muito interessante. Não é que é recorredor, né? Aquela luz no fim do túnel. Então, que sobra mais metragem útil, né? Pro apartamento. Muito bem. Vamos lá. Primeiro quarto. Primeiro quarto tem um espaço muito bom. Ele abre pra cá com o nicho dos armários engutidos, tá? Olha só. Se você quiser, eventualmente, abrir um canadense do banheiro social pra cá, você faz a segunda suíte, tá? Ou aqui, ou do outro banheiro. O banheiro da suíte atual tá aqui também. Então, você tem essa possibilidade de fazer duas suítes ou um canadense. Muito bom. Tem uma pré-disposição pra TV ali na parede, passando por dentro, né? Pra não ficar fio aparente. Banheiro social. Banheiro social com box espaçoso. Olha só. Tem uma ventilação indireta ali. Chuveirão. O aquecedor já tá na área de serviço. O apartamento precisando modernizar nas partes frias, né? O restante tá muito bom. Você aproveita esse piso de taco todo. Já tá cabeado, né? Pra TV a cabo. Nada de fio passando, cabo de TV passando pelos rodapés. Nada disso. Muito bom. Suíte tem um tamanho ótimo, né? Você vê que mesmo planejando armários, da porta pra lá, você tem um espaço ainda. Você pode planejar aquela parede toda de armários ali. Olha só. E deixar esse espaço todo livre aqui. Dá pra botar a sua super king size com folga. Banheiros de serviço. Banheiros de serviço com uma bancada grande. Água quente na pia também. O aquecedor tá lá na área, como eu comentei anteriormente, né? O box espaçoso. Olha só. E ventilação e iluminação naturais. Estamos num andar relativamente baixo. Então, tem uma pressão de água muito boa. Né? Muito bom. Vamos, então, à cozinha. Os armários de cozinha são relativamente novos. Estão instalados pelo último inquilino. Temos três portas aqui embaixo. Mais as gavetas. Prateleira. Mais três, cinco portas ali em cima. Nicho do micro-ondas. Espaço pra uma side-by-side grande. Uma duplex bem grande, né? Essa é a parede que daria pra ser aberta. Pra sala. Tem aqui o quadro de luz. Teria que remanejá-lo. Claro. Mas daqui pra cá você consegue abrir. Lá pro salão, né? Trazendo a sua sala até aqui. Muito bom. Bancada grande em granito. Água quente na pia. Deixa eu mostrar daqui pra lá. Pra mostrar melhor. Espaço com fogão grande. Aqui temos uma mesinha. Essa mesa é móvel, tá? Dá pra retirar se quiser. Pra planejar mais armários. Você tem essa porta de armário bem grande. Tipo dispensa, né? E mais essas duas aqui em cima. Muito bem. Porta de acesso de serviço. Se quiser matar aquela porta de serviço ali pra ganhar mais uma parede de armários. Ela não atrapalha. Porque ela é exatamente do lado da porta social. Então não atrapalha em nada a logística da casa. Ficando sem ela. Área de serviço grande. Espaçosa. Separada da cozinha. Bem arejada, né? Dá uma lateral arejada. Você vê até ali as palmeiras imperiais do Jardim Botânico. Muito bom. Independência de serviço. Então, esses armários são armários embutidos, né? São armários muito bons. Temos janela. Dá pra botar ar-condicionado. Fazer um bom escritório. E o banheirinho de serviço completo. Também precisando modernizar. Tem mais duas portinhas de armários aqui. Ventilação indireta. Indireto aquecimento da água a gás também. Isso aí. O prédio possui um playground com salão de festas. Os brinquedinhos pra criança. Uma luxuosa portaria 24 horas. Vou finalizar aqui na varanda. Aqui tá o hotel de trânsito da Marinha, né? E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link com todos os detalhes. E até logo. Clique no link com os detalhes.